Beleza pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos, eu vou agora criar um cubo, certo? Gnx, vamos criar aqui uma esfera, Gnx, vamos criar aqui uma Suzane, certo? Vamos deixar ali mesmo. Beleza, a gente vai falar agora de múltiplos inputs em um mesmo driver, tá? Então o que acontece, vamos pegar, deixa eu pegar essa Suzane e trazer ela um pouco mais para cá para ficar melhor. Deixa ela aqui, beleza. Puxou de bola. Para ficar mais fácil a didática, vamos falar apenas em movimentação em Z, tá? Então vamos começar criando um driver, Zlocation, Add Driver, certo? Eu não vou colocar nada aqui por enquanto que eu vou puxar o painel, quer ver? Vou mostrar lá no painel. Vamos vir aqui, Drivers, certo? Vamos clicar aqui no Suzane, certo? Z, deixa eu dar um home aqui agora. E a gente aperta N de navio. Certo? E vamos para Drivers, tá? Então o que que tem aqui agora, certo? Tem Scripted Expression, que a gente falou da vez passada, que é o que? A variação mais zero, certo? Ou seja, somente a variação. Porque qualquer coisa mais zero é a própria coisa. Então, como está dando um erro aqui, por quê? Porque eu não selecionei nada aqui, ó, né? Eu pulei direto para cá, então vem aqui no iDropper, vou pegar o cubo, certo? E eu quero que seja a localização em Z do cubo, beleza? Isso a gente já viu lá passado. O que que temos agora aqui? Vamos repetir. Temos a variação do cubo em Z, vai ser o valor, que vai ser o var, mais zero, resultado final do driver zero, zero aqui, tá todo mundo no zero. Vamos mexer G em Z, aqui, beleza? Ó, pode ver que tá igual, né? Então vamos vir agora no Mankey aqui, e vamos começar a falar dos outros tipos, tá vendo aqui, driver, tipos, né? De cálculo matemático. Tem a média, tem a soma, tem o mínimo e o máximo, e tem o Scripted, tá? Então vamos lá. Agora presta atenção. Como é que a gente faz para ter múltiplos inputs de driver, tá? Você vai vir aqui, ó, add input variable, certo? Você vai colocar mais um, do, certo? Então você vai vir aqui agora, ó, certo? Tem single property, transform channel, rotation difference e distance. Você vai colocar transform channel, ok? E agora nós vamos colocar outro objeto lá, ó, a esfera, certo? Colocamos a esfera e também vamos botar a localização em Z, Zlocation. Todo mundo falando em Zlocation, certo? E agora, como a gente tem múltiplos inputs, agora nós vamos mexer aqui, ó, vamos brincar aqui, ó. O Scripted Expression, na verdade, já não tá interessando pra nós agora, porque o que que tá acontecendo aqui, ó? Var mais zero, continua sendo o quê? É esse cara aqui, ó, né? É ou não é? Né? Então vamos dar um alt-g nele aqui. Opa, desculpa. Ctrl-Z, GZ, quero puxar aqui, ó, vou deixar aqui. Vamos botar zero aqui, ó, o zero. Beleza, tá tudo igual. Vamos vim pra cá. Então olha só, no tipo, vamos começar com o Average Value, certo? O que que ele tá fazendo agora? Ele tá tirando a média dos dois. Só que a média de zero e zero é zero, né? Vamos subir o cubo duas unidades. G em Z, dois. Enter. O que que aconteceu com o Suzane? Deixa eu botar um ortográfico aqui. Olha aí, ó. O Suzane não subiu dois. Por quê? Porque a média de dois e zero é um, né? Então a Suzane subiu um. Vamos aqui. G, Z, três. Tá vendo, ó? Ficou na metade do caminho. Entendeu? Então vamos agora G, Z, menos quatro. Não é menos cinco pra ele botar pro zero. Menos cinco. Beleza. Todo mundo no zero, né? Deixa eu reduzir esse painel. Então temos esse average, tá? Que vai fazer esse dividido por esse. Vai dar o valor do driver. E nós temos esse aqui, ó. O sum. É a soma, né, galera? Então se eu pegar G, Z, um. Enter. Quanto que é um mais zero? É um, né? E se eu pegar agora aqui, ó. G, Z, dois. Enter. O que que vai acontecer? Aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui? Dois unidades mais um. É igual a três unidades. Certo, errado? É isso aí, né? Dá de ver aqui, ó. Então vamos agora. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos subir mais três. G, Z, três. Enter. Tá vendo aqui, ó? Então o que que tá acontecendo? É a soma, né, galera? Ó. É a soma dos valores. Se eu pegar esse aqui, ó. G, Z. Ó lá, ó. Certo? Então esse mais esse é igual ao resultado do driver, tá? Então vamos ver. Temos o sum. Nós já falamos agora. Temos o average, que é a média. Vamos pegar um average de todos nós só pra clicar aí, ó. Pra tu ver, ó. Tá vendo que ficou no meio aqui, ó? Vamos para... Esse aqui é legal. Minimum value. Olha só que legal. Valor mínimo. Esse aqui você pode ter alguns usos bem interessantes, tá? Presta atenção. Duas variações que são esses dois. E vai pegar o valor mínimo, tá? Então, ó. G em Z. Olha só, presta atenção. Aqui não dá nada, né? Porque qual que é o valor mínimo? É o da bola. Quando eu passar com o cubo, meu amigo, olha lá, ó. Vou pegar a bola agora, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Legal, né? Esse aqui é bem importante, viu, galera? Ó. Fica travado no valor mínimo, tá? Então o mínimo dos dois é o resultado final do driver, tá? E a gente tem mais uma opção aqui, que é o maximum, velho. Que é, na verdade, a mesma coisa, só que invertido, né? Então o GZ, ó. Pego, ó. O GZ. Beleza? Então são esses tipos que a gente tem de drivers aqui, ó, né? Então a gente já falou de todos. O average, o sum, o scripted expression, o minimum e o maximum, tá? No scripted expression tem um pulinho do gato aqui que é legal também de fazer. Vou chamar aqui, quer ver, ó. Vamos vir aqui, João. Ok, hein? Só vai dar esse erro aqui, mas é normal, por causa que a expressão tá escrito var aqui ainda, né? João, vamos chamar isso aqui de Maria. Certo? Eu chamei a minha primeira variável de João e a segunda de Maria. Eu poderia fazer em expressões, João vezes, dividido não, vezes Maria. Enter. Certo? Se eu pegar e escrever João versus Maria, onde é que foi para o Suzane? Tá vendo? Porque aqui nós temos, na verdade, é 7, não, é 10 vezes 8. Então dá 80. Onde é que foi para o Suzane lá em cima, tá vendo? Vamos pegar esse aqui, GZ. Ó, tá vendo aqui, ó. Então o que que tá acontecendo aqui com o driver agora? Tá fazendo o João vezes Maria, na expressão aqui, né? E tá fazendo essa multiplicação, ó. Só pra vocês darem uma olhadinha e ver que funcionou. Entendeu? Então você poderia estar brincando dessa forma também aqui. E é muito importante que você entenda essas funções aqui, cara. Porque em algum momento você vai estar usando isso aqui, ó. Principalmente o mínimo e o máximo, tá? Beleza, pessoal? Aquele abraço. Valeu! Tchau.